A campanha de vacinação contra a gripe vai começar pelos idosos. Até o ano passado, os primeiros da fila eram crianças e gestantes. Essa mudança é por causa do coronavírus, que atinge principalmente pessoas com mais de 60 anos. A boa saúde dona Diva deve, em parte, a vacina que toma todo ano. Nem lembro se eu tive gripe. É pelos idosos que a campanha nacional de vacinação contra a gripe começa no dia 23 de março. Serão oferecidas 75 milhões de doses em todo o país. Toda vez que o idoso está imunizado, nós corremos menos riscos e menos danos pulmonares a esse idoso. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2019, foram mais de 1.100 mortes causadas em consequência da doença. Mais da metade das vítimas eram idosos. Este ano, a ideia é evitar uma corrida aos serviços de saúde por causa de gripe. Até porque os sintomas da chamada influenza e do coronavírus são parecidos. E a vacinação, nesse caso, ela vai ser um recurso que vai ser importante para se evitar os tipos graves de influenza. E aí, também, se separar o que é caso grave de influenza e de coronavírus. E as pessoas pararem também de ter esse tipo de confusão na hora de fazer um diagnóstico. Dona Suzana não deixa de tomar a vacina. E com a experiência de 85 anos, aconselha. Todo mundo que tem amor à vida tem que se vacinar. O R7.com preparou um levantamento direcionado aos idosos de prevenção contra a gripe.